Menina, um dia que eu tava com a cabeça que ainda não tinha vindo aqui no Centro-Sul. É um espetáculo! Só de produto são mais de 30 mil! No Centro-Sul tem frios, carne, peixe, frango, hortifrutis, ai que pesquinha boa! E a padaria, hum, uma tentação! Feijão Líder, 1,69. Arroz Blue Soft, 1,54. Frango Avegrã, 2,99. Refrigerante Skin, 2,49. Vem pra calçada, minha gente! O Centro-Sul vai surpreender vocês! Vem pra calçada, minha gente!